Eu, Maida, tenho de ser a mira enquanto existirem suspeitas de um crime que eu não cometi. I can't believe it. Como é que é aquela? Eu ainda não percebi, epá, qual é a relação de isto com a Maida, Bruno. Oh, Mira, tens trabalhado tanto. Dona Lígia, calma. Coitada. Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, gente, tudo bom com vocês? Será que podes parar já com esse teu sotaque falso e uma cópia das novelas? Ei, Yara. It's over, baby. Yara, para com isso, o que é que estás a fazer? Para defender essa cabra, Mauro. É melhor para ti. Daisy, mas que linguagem é essa agora? Estás louca? Loucura é o que essa mulher nos fez passar. Mas isso acabou. A tua máscara caiu. Olha bem, Mauro. Olha bem o que tu trouxeste de volta para esta casa. Eu falei-te, Mauro. Tudo isso por querer ver o nosso nome na lama é isso. Mãe terceira. Faz tudo por dinheiro. Incluindo o corpo. Tem tudo que ser visível. Sim. Por dinheiro. Que nojento. Isso não é verdade. Ele... Não foi bem assim que as coisas já aconteceram. O Celso está tentando... Ah, Celso, 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 Celso o quê? Celso o quê? Eu tenho provas, menina. Ou pensas que ias brincar comigo e sair sem te queimares? Eu tive esta coragem de ir para o hotel com meu pai. Wake up, currata do campus. Vera, chega! Mauro... Para com isso! Mauro, não! Mauro, Mauro... O que mais focal é para o hotel, Desd? Para o hotel, Desd! Para o hotel, desidiotas!!! Eee... Mauro, meu amor, tenha calma! Ela não vai me caderar! Rom, meu amor... Rom, meu amor... Vem, Betinho, vem sentar aqui. Betinho. Betinho.